O auditório da Faculdade da Economia da Universidade de Coimbra foi lugar escrito pela lista J para a apresentação oficial da candidatura aos órgãos da Direção-Geral e da Assembleia Magna. Primeiramente, deu-se a palavra à candidata à Assembleia Magna, Elizabeth Santos, que frisou a necessidade de se construir uma associação académica capaz de fazer frente aos diversos problemas dos seus estudantes. Boa tarde a todos, a excelentíssimos professores da Universidade de Coimbra, caros alunos e caras alunas, caros colegas e amigos. A Associação Académica de Coimbra, a mais antiga, eclética e prestigiada Associação de Estudantes, constitui um pulmão de liberdade e reverência, tal como é espelho disso, a indeterminável luta de reivindicação ao longo dos anos. Lugar de conhecimento e sabedoria, Coimbra deve mais uma vez fazer jus aos seus estudantes. Estudantes que dia após dia, ano após ano, em cada faculdade, se insurgem contra os problemas do ensino superior em Coimbra e em Portugal. Desde os espaços de ensino à qualidade do mesmo. Desde a representação estudantil às condições do serviço de ação social, como bolsas, cantinas e alojamentos. Desde a propina ao regime fundacional, até às ferramentas e recursos disponíveis a nível desportivo e cultural. Assim, sempre foi e sempre será crucial existir uma Associação Académica de Coimbra à altura das suas responsabilidades. A nossa académica não é uma académica de elites. Não é uma académica só de alguns. É de estudantes, para estudantes, é de todos e para todos. Francisco Sarmento, candidato à presidência da Direção-Geral, apresentou o seu novo projeto para uma académica sustentável e duradoura, através da crescente valorização da marca académica e de uma plataforma de gestão interna que englobe todos os núcleos de estudantes, secções culturais e desportivas da casa. Convocamos esta apresentação hoje, nesta ilustre sala, para vos dizer que sou candidato à presidência da Direção-Geral da AAC. A climatar as falhas da estrutura e a representar de forma digna todos os estudantes integrados na Associação Académica de Coimbra, não só o faço em plena convicção da responsabilidade que isto acarreta, mas, sobretudo, porque cresci a sentir a nossa académica e porque sinto que esta merece mais e melhor. O projeto Juntos pela Académica surge com o intuito de honrar o passado, de ter os olhos no presente e de projetar de forma transparente um futuro sustentável para a mais antiga Associação Académica em Portugal, por forma a dignificar o seu nome na história. Numa época em que a Associação Académica de Coimbra suporta alterações estatutárias, é necessário repensar a estratégia de toda a AAC. Sob o lema Juntos pela Académica, e porque todos os estudantes merecem ter igualdade de oportunidades, no que a ensino e emprego diz respeito, pretendemos promover uma articulação mais forte entre a Académica, a Universidade e a Câmara, por forma a criar melhores políticas de empregabilidade, maior acompanhamento na atribuição de bolsas de estudo e condições dignas para o ensino superior de qualidade, gratuito e acessível a todos. A diretriz principal do projeto Juntos pela Académica passará sempre por uma política baseada numa ótica de mais apoio financeiro para o ensino superior e para a ação social escolar, de modo a que não se apeteque o futuro do país, pelo risco de exclusão ou abandono de quem procura oportunidades nos Faculdades e Departamentos do Universidade de Coimbra. Promoveremos a igualdade de oportunidades, fazendo com que todo o cidadão habilitado tenha condições condignas para frequentar o ensino superior de público. Com uma relação mais estreita e frontal com a Universidade de Coimbra, seremos o elo de representação e de comunicação em que faremos chegar a todos os problemas que o estudante da UC vive. A educação é a arma mais poderosa do mundo e é, com base nesta ideia, que a nossa candidatura procurará sempre e interagentemente a implementação da propina zero, tanto dos estudantes nacionais como dos estudantes internacionais. Num país desenvolvido como Portugal, nenhum estudante pode ser impedido de estudar por não ter condições financeiras para tal. O nosso projeto pretende combater os problemas que afetam o dia-a-dia de cada um destes 26 mil alunos. Sejam eles a rede de transportes públicos solicitários, o número insuficiente de lugares de estacionamento de áreas essenciais aos estudantes, o burocrático e muitas vezes lento atendimento dos serviços académicos, as condições inóspitas que algumas radianças apresentam, assim como todos os problemas que irão ser tratados no futuro pelos estudantes. Na académica não há estudantes e estudantes, dependendo da sua condição financeira. Na académica somos todos iguais no seu pleno gozo de direitos. Acima de qualquer individualidade, estará sempre o alvo e negro da Associação Académica de Coimbra. Com honra no passado, as mãos no presente e os olhos no futuro, acreditamos que somos o melhor projeto se estivermos juntos pela académica. Muito obrigado. O que é o alvo e o alvo e a Associação Académica de Coimbra? Não há nada, nada, nada! Tudo! Mesmo nada, nada, nada! Tudo! Então, com toda a cagaça e toda a pujaça e todo o espírito académico, daqui sai o nosso... Seja bem-vindo ao Tv. Nos tempos para os estudantes. Que bem assim!